Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabel e hoje vou partilhar aqui um pouco do que eu vou fazer do meu dia, não é? Eu estou aqui na cozinha dos meus pais, é uma cozinha muito simples, mesmo muito simples, é uma cozinha de campo, digamos, e eu tenho passado aqui os meus dias a cozinhar e estou muito contente por isso, muito feliz mesmo por poder estar aqui a fazê-lo. Tenho aqui o fogão de lenha que é uma maravilha, para além de aquecer a casa, faz uma comidinha, ou seja, a gente a cozinhar ali, e a comida não tem nada a ver, não é? Como se sabe, e gosto mesmo muito, tenho aproveitado bastante. Então, eu estou aqui, vou fazer ali um cantinho também, preparar um cantinho para pôr a máquina de café, fazer para as coisinhas de chocolate quente que eu trouxe comigo na mala. Eu era para fazer isso na minha cozinha, porque eu também tenho aqui a minha cozinha, tenho um cantinho, muito simples, mas é o meu cantinho, é o que eu tenho, mas eu não estou a cozinhar lá, não estou a fazer lá nada. E então, o que é que eu, eu assim, não faz sentido eu estar a fazer lá, então, vou fazer aqui, porque é aqui que eu estou, e estou a utilizar, e assim, tenho sempre aqui tudo, não é, à mão, para fazer um cafezinho, um chocolate quente, vocês sabem que eu gosto, a gente gosta muito dessas coisas. Vou também decorar a árvore de Natal, vou ver se vou amontar o musgo, bom, mas isso vocês vão poder ver aqui, ao me acompanhar neste vídeo. Quero mandar um beijinho muito grande para todas vocês, muito obrigada pelo todo o carinho, e agora sim, sem mais conversas, vamos então para o vídeo. Eu trouxe assim esta caixa, que vem em vários saquinhos, é para chocolate quente e também para cappuccino, não é? Vou colocar aqui este frasco, este frasco é muito especial, foi a Susana que me ofereceu, a Susana ofereceu-me uma cesta com várias coisinhas lindas e boas, ofereceu-me também, onde vinha também estes biscoitos, tem ali uns outros, e eu vou levar esse frasco comigo, quando me for embora, mas enquanto isso, vai estar aqui, vou colocar os biscoitinhos dentro, não é, para acompanhar com um cafezinho, vocês sabem que eu que sou a mulher do café, eu adoro um café, assim como um biscoito, uma bolachinha, um docinho, é tão bom, e então por enquanto vai ficar aqui, depois vai comigo, com certeza. E o cantinho do café já está pronto. Olhem que eu acho que ficou muito bonito também, está bem simples, mas aqui o tabuleiro com todas as coisinhas em cima, acho que ficou muito bonito, tem aqui, não é, as bengalazinhas, os chocolates, uns chocolatinhos, tem os marshmallows, tem aqui também os pacotinhos, que vocês já viram com o pó do chocolate e do cappuccino também, aqui este potezinho de vidro que é a coisa mais linda, ficou aqui tão bonita também, os biscoitos, aqui não tenho nada para pôr a canela, pois assim mesmo, também está bom, não tem problema, aqui também tem os pauzinhos de canela, ficaram aqui as cápsulas nesta tacinha de vidro, é uma tacinha muito simples, mas também acho que ficou bonito, e aqui o açucareiro, que também foi a Suzana que me ofereceu, juntamente com o frasquinho, no cabaço que já mencionei aqui. Aqui tenho estas chávenas, que estas vieram de lá, eu às vezes mando umas caixas com várias coisas, principalmente se for loiças, bom, coisas que a gente não dá para trazer nas malas, vem num contentor e às vezes é uma vez por ano, ou nem tanto, não é, às vezes não quer dizer que seja sempre uma vez por ano, mando e depois tem aqui essas coisinhas, não é que aqui não haja, mas pronto, olha. E aqui, pus só um copinho deste, porque não tenho espaço para mais, não é, eu até tenho um suporte, que também trouxe de lá, mas aqui acho que já não dá o suporte, ia ficar muito cheio, só tenho este bocadinho, meti aqui esta tábua só para dar uma gracinha aqui por baixo da máquina, e coloquei aqui este copinho pronto, a tirar sempre o café, eu tomo sempre aqui o meu café, mesmo de manhã, e então, está assim mais à mão. Claro, estes fiozinhos estão aqui, porque olhem, a tomada está aqui em cima, tem que ser. É como eu digo, não importa a casa, como é, como não é, se é velha, se é nova, se é de luxo, se não é de luxo, o importante é o amor que existe nela e com o carinho com que a gente faz as coisas, isso é que é importante, sempre. E fica aqui então, mais uma sugestão aí para vocês também, para quem às vezes acha que não tem um lugar para fazer assim um cantinho, olhem aqui, ficou na minha opinião, não sei vocês aí, digam-me aí nos comentários o que acharam, mas eu acho que ficou muito bonito. Isso não faz mal. Isso não faz mal. E aí E aí Oh filho, estás a ver aqui este penezo? A mãe brincou tanto às casinhas aqui, meu filho. Isso aqui tinha muito musgo, mas já tem aqui muitas falhas, por ver se que alguém veio aqui buscar musgo. Aqui ó, já falta ali, por ali acima, já falta ali muito, já vieram, claro, agora já é um bocadinho mais em cima, mas ainda tem bastante, eu também não preciso de muito, só mesmo um bocadinho porque o espaço é pouco, não é muito. Olhem aqui isto, sabem o que é, loureiro. Aqui no monte também tem, ainda está aqui um bom loureiro também, um bom pé de loureiro, digamos. Agora já estou aqui a montar a árvore natal, aliás já está montada, estou só a abrir ali os caninhos, depois tem que barrer porque isto larga muito aquelas, estas coisinhas, não é, da árvore, vou talvez pôr ali os caixotes, espaltear um bocadinho para depois formos em todo o musgo e fazer o proxétrio. Vocês não reparem aqui no meu casaco. Este casaco já tenho tantos anos e nunca o deitei fora porque eu nunca me desfiz de ele, não é? Ele é muito quentinho, ele até está queimado aqui na manga, porque para estar aqui, estar aqui de volta do fogão de lenha e tudo, é bom e é quentinho, não precisa andar cheio de roupa. Ele estava assim, a gente lava, lava, mas ele já está assim bem velhinho, sabe? Mas ainda não me desfiz deste casaco e então sempre que venho cá de inverno, ando com ele. Não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar com a água, mas ele está emover. Ou se enfique a água, mas ele está emover. Para o que a água, o que o tempo vai ser apenas você e eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tenho aqui estas cascas de carvalho, que isto é da madeira, dos troncos de madeira, e o meu pai tinha isto lá em cima, e eu vi, assim, isto é capaz de dar ali pronto, para fazer o presépio. É muito pequenino, porque o espaço também não dá mais, e também nem tinha assim mais coisas, não é, para fazer um presépio maior, e já vai ficar bonito. E eu como meti aqui este caixote, vou aproveitar isto para forrar aqui por baixo do musgo, e até vai ficar engraçado, assim. Vou pôr aqui, isto é aquelas cascas dos pinheiros, isto é de pinheiro, acho eu. Vou pôr aqui assim, e folga o caixote, e fica bonito. Vamos ver aqui. Assim fica tudo forradinho, pai. Isto é a casca daqui, isto é pinheiro, não é? É pinheiro. Isto não cai, pôs canhotas, assim, fica segurinho, e fica mais bonito. Saiu tudo do meu corpo, isto. Oé? Gostava-se, uma coisa chave, não é? Mas fica bonito, fica, fica. Não fica? Vais lá de onde eu gostei, porque não pode dar lá cascas inteirinhas. Estas já estão boas. Olhem aqui como é que eu pus o musgo. Aqui tenho as cascas, não é, da madeira, da lenha, e aqui são, é a madeira mesmo, que é as canhotas, não é? Já estão partidas, pus aqui que é para ficar bem seguro, pus assim aqui na frente, pus aqui de lado também, com esta parte, que estas ainda têm a casca, e aqui tem aqueles bocados, não é, que eu mostrei. Tem ali, assim, o musgo, o musgo não é muito, ele também estava um bocadinho seco, quando eu fui apanhar, mas está bom. Está bonito, pai? Está bonito? Está uma maravilha. Agora ponho, não é? Já vou pôr. Agora falta pôr aqui, então, as imagens são pouquinhas, mas também não dá para pôr muito, e este que tenho aqui. Música Música Amém. 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 E pronto, mas já fica aqui um presépio bonito. O principal está, por isso, e eu estou a adorar o resultado mesmo. Acho que está tão, acho que está bom, está simples, mas muito bonito. Aqui atrás, olhem, coloquei este azubinho. Estão a ver ali as bolinhas vermelhas? Pus aqui um bocadinho. Tenho também na árvore. Amém. Estas bolinhas aqui trouxe-as lá. Fui o que as fiz. Só deu para fazer quatro. Bom, mas já ficou aqui a dar uma graça. Aqui as pinhas já vinham na árvore e o resto está assim bem simples, mas também acho que está bonito. Também não quis estar assim a comprar mais nada. Comprei só estas bolas, uma caixa grande, cinco euros que custou. E já está aqui a árvore bonita. Bom, e antes de me despedir deste vídeo, eu quero conversar aqui um bocadinho com vocês. Está aí o Natal, sábado. Já é este sábado, não é? Que bem o Natal. E eu quero vos desejar, do fundo do meu coração, um santo e feliz Natal, repleto de muita saúde, muita paz, muito amor. E que a harmonia esteja sempre presente nas nossas casas, no nosso lar, não é? Na nossa família. Para assim a discórdia ficar lá do lado de fora e a gente poder ser feliz e fazer felizes aqueles que nós tanto amamos. E quando eu digo ser feliz, já se sabe que não é tudo um mar de rosas, mas a gente pode sim ser feliz mesmo perante, não é? Os problemas do dia a dia, as adversidades do dia a dia. Infelizmente, também não é que quem perdeu há pouco ou quem perdeu há muito faça diferença, porque a perda é sempre uma perda, mas a todos vocês que perderam alguém recentemente, pensem que a pessoa, não é? Que já está lá, que é uma estrelinha, precisa, para estar bem, precisa de ver aquela pessoa que amava, não é? Seja o parentesco que for, precisa de haver bem, para estar bem. Assim como nós precisamos que a pessoa esteja bem, para nós estarmos bem também. Olhem para o vosso lado e vejam as pessoas que tenham ao vosso lado. Por mais triste que vocês estejam, mas que essas pessoas também precisam de vocês e não deixem, não percam o espírito de Natal, a magia que é o Natal, que o espírito de Natal esteja, permaneça nas vossas casas, para assim vocês seguirem em frente e verem aquela luz, não é? No caminho e para não vos deixar assim ir abaixo. É o que eu vos desejo do fundo do meu coração e para aquelas pessoas que sentem muita saudade de alguém que já perderam. Quem é que nunca perdeu ninguém, não é? Infelizmente, umas são mais difíceis de enfrentar, não é? Há perdas que são... Bom, nem é bom falar nisso e eu não vou falar agora também. Também não quero vos deixar triste, quero só desejar um santo e feliz Natal. Feliz Natal. Aproveitem ao máximo a companhia daqueles que vos são queridos, daqueles que vocês têm perto, porque nem sempre todos que nós são queridos estão junto a nós, mas aproveitem a companhia dos que estão junto de vós e... porque a vida é um momento e a gente deve aproveitar cada momento e cada momento é especial. Então, eu acho que eu já falei um bocadinho demais, mas também quero desejar, mandar um grande abraço para todos os imigrantes que gostariam muito de estar no seu país, na sua terra natal, nesta altura do ano e não o podem fazer. Um grande beijinho, um grande abraço para todos vocês. A todos os imigrantes que ainda têm aí uma viagem a enfrentar, uma boa viagem e depois, assim como eu, uma boa viagem de regresso, não é? À nossa realidade, às nossas casas lá fora e é isso. Quero também, eu estou aqui a pensar, porque eu não me quero esquecer, a todas as pessoas, não é? Que trabalham nesses dias de Natal, tanto no dia de ceia como no dia, a todas essas pessoas por motivos profissionais, também não pode estar junto às suas famílias, não nos podemos esquecer dessas pessoas. E eu quero também vos desejar um Feliz Natal e que, se não podem nesse dia, aproveitem então, assim logo que vos for possível. Não podem celebrar no dia, celebram depois, porque a vida é assim mesmo. Agora, despeço-me então deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Partilhei aqui um pouquinho, andei aqui também a decorar, a árvore Natal, como viram. Tudo muito simples, mas também é para, não é, a gente, o importante é sempre, como eu digo, o amor com que a gente faz as coisas e o carinho. Isso é que tem valor, não importa o que seja, se é pequeno, se é grande, se é pouco, se é muito. O importante é que a gente olhe e que nos aqueça assim aqui o coração e é isso que eu vos tenho a dizer. Feliz Natal, um beijinho muito grande e vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.